Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Administração de Condomínios e Locação de Imóveis do curso de TTI do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Como vocês sabem, eu sou Kátia Boaventura e hoje vamos estudar o conceito de locação, os elementos essenciais para o contrato de locação de imóveis urbanos. Vamos estudar também as características do contrato de locação com base na Lei 8.245 de 91. Em seguida, vamos ver os direitos e deveres do locador e do locatário e os pagamentos que ficam a cargo do locador e do locatário. Ao final, vamos estudar a sublocação. Para entendermos a locação, é necessário que façamos uma rápida distinção entre os institutos chamados comodato, usufruto e superfície. Tanto na locação quanto no comodato ou superfície, ocorre a transferência da posse do imóvel do proprietário para um terceiro. Já no usufruto, essa transferência é limitada. O comodato é a transferência da posse com natureza de gratuidade. Por isso, é um contrato mais fácil de ser dissolvido. O comodato é útil quando se pretende ceder um imóvel sem contribuição. Como, por exemplo, podemos citar o contrato de comodato feito entre um empregador e o empregado doméstico, que reside na casa, em fazendas ou sítios, ou um contrato com o caseiro. O usufruto traz um direito real limitado. O usufrutuário pode gozar e usar do imóvel, mas não pode dispor do imóvel. Quem dá usufruto a alguém, imagina que essa relação vá se perpetuar. É comum existir usufruto entre, por exemplo, um pai que dá um determinado imóvel aos seus filhos, mas estes filhos não irão poder usar este imóvel enquanto o pai estiver vivo. O pai terá posse do imóvel, mas não poderá dispor desse imóvel. Só quem poderá dispor do imóvel são os filhos, porém, apenas depois da morte do pai. Já a superfície é um direito real limitado de plantar ou construir um terreno em propriedade alheia. Tem o objetivo específico de promover o desenvolvimento urbano e é um contrato feito por prazo determinado. A locação de imóvel é um direito pessoal. É o contrato pelo qual uma das partes se obriga a ceder à outra o uso e o gozo de um bem, que pode ser residencial, comercial ou um prédio. O período do contrato de locação se dará por um tempo determinado ou indeterminado. Necessariamente, a locação acontece por uma contraprestação, que é através da remuneração, um valor ajustado pelas partes. O Código Civil, artigo 565, retrata a locação ao dizer o seguinte. Vamos lá ver o que está escrito no artigo 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra por tempo determinado ou não o uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. A coisa não fungível é aquela que não pode ser substituída. A Lei 8.245, de 91, conhecida como Lei do Inquilinato, foi instituída com o objetivo de criar um sistema jurídico que olhasse o lado do locatário. Essa lei possui cláusulas de ordem pública, como exemplo, o artigo 4º, que prevê o pagamento de multa para o locador que quiser reaver o imóvel antes do término do contrato. Já para o locatário, abre possibilidades de devolução do imóvel antes de seu término, sem ônus. A Lei 8.245, de 91, dispõe também as normas para locação de imóveis urbanos, residenciais ou comerciais. Vamos ver alguns conceitos e características do contrato de locação. Nas locações imobiliárias, as partes são conhecidas como locador e locatário, ou senhorio e inquilino. Quando há pluralidade de sujeitos, ou seja, duas ou mais pessoas como locadores, ou, do outro lado, duas ou mais pessoas como locatários, são estes considerados solidários, tendo as mesmas responsabilidades, ainda que o contrato não estipule. conforme se lê no artigo 2º da Lei 8.245, de 91, vamos ver o que está escrito lá. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. O artigo 3º da Lei de Locação faz uma restrição para contratos com prazo igual ou superior a 10 anos, sem o consentimento do cônjuge. Lá diz que se houver ausência da vênia conjugal, o cônjuge não se obriga pelo prazo excedente. Essa vênia conjugal nada mais é do que o consentimento do esposo ou da esposa. Este artigo deixa claro que se o cônjuge não consentiu expressamente pelas obrigações do contrato superior a 10 anos, esse cônjuge não se responsabiliza pelas obrigações do contrato após esse período. A Lei 8.245, de 91, proíbe a estipulação do aluguel em moeda estrangeira e também proíbe a vinculação do valor da alocação à variação cambial ou ao salário mínimo. Artigo 17 da Lei de Locação é livre a convenção do aluguel vedada a estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo. Existem alguns proprietários que pedem para a administradora ir aumentando o aluguel conforme o salário mínimo. Isso é proibido pela lei. Não pode-se vincular o valor do aluguel a X dólares, por exemplo, ou a X salários mínimos. Essa prática é hoje proibida. Também é proibido pela Lei 8.245, de 91, a exigência de pagamento antecipado de aluguel a não ser que, conforme diz o artigo 20 da lei, no caso de aluguéis para temporadas A redação do artigo 19 da lei nos diz assim Artigo 19 Existem assim a possibilidade para qualquer das partes pedir a revisão judicial do valor do aluguel visando aproximar este aluguel ao valor do mercado. O contrato de locação se caracteriza como um contrato típico e nominado porque tem finalidade específica para alocação. É um contrato bilateral, pois geram direitos e obrigações para ambos os contratantes, ou seja, locador e locatário. É também um contrato oneroso porque exige o pagamento, ou seja, o preço. Outra característica do contrato é porque ele é consensual, pois é desenvolvido de acordo com a vontade dos contratantes. É um contrato solene, porque é ideal que o contrato de locação seja escrito. O contrato de locação é ainda não personalíssimo, uma vez que este contrato pode ser cedido ou sublocado. Também é um contrato de duração, pois é estabelecido por tempo determinado ou indeterminado. Representa uma troca devido à função econômica que exerce. E por último, podemos caracterizar o contrato de locação como um contrato principal e definitivo, porque independe de outro contrato para ter eficácia. Vamos ver agora quais são os direitos do locador. Primeiro, e acreditamos que é o mais conhecido, é o direito de receber o pagamento do aluguel. O segundo direito do locador, como já estudamos, é o direito de cobrar antecipadamente o aluguel em caso de contrato de temporada. Também é possível a cobrança antecipada do aluguel quando não há fiança no contrato de locação. Lembrando que se já exigida calção real ou fiadores e ainda assim o locador fizer a cobrança antecipada do aluguel, estará caracterizada contravenção penal e poderá ser penalizado com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa entre 3 a 12 meses correspondentes ao valor do último aluguel. Esta norma se encontra na lei de locação, artigo 47, inciso 3. O terceiro direito do locador, conforme o artigo 37 da lei, é o de exigir do locatário uma das garantias como calção, fiança ou seguro-fiança. Também é direito do locador, pela redação da lei 12.112 de 2009, mover a ação de despejo que pode ser cumulada com o pedido de cobrança de aluguéis, acessórios locatícios e multa. O locador tem ainda o direito de pedir a revisão judicial do valor do aluguel ou a atualização dos aluguéis residenciais ou não residenciais ao valor de mercado após 3 anos de vigência do contrato. Outro direito do locador é o de receber comunicação por escrito quando houver separação de fato ou extinção do casamento do locatário cuidando para que as obrigações da locação sejam transferidas ao ex-cônjuge o que permanecer no imóvel e seus fiadores. Neste caso, o fiador também tem o direito de ser comunicado e poderá exonerar-se no prazo de 30 dias contados do recebimento da comunicação das responsabilidades pelos efeitos da fiança que se limitará a 120 dias após a notificação do locador. É também direito do locador reaver o imóvel alugado após o vencimento do contrato. Depois de listarmos os direitos do locador, vamos ver quais são agora os deveres do locador. O locador está obrigado a entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina conforme diz o artigo 22, inciso 1º da lei. A locação de uma casa abrange a instalação elétrica, jardim, serviço de água, tudo deve estar funcionando. Conforme o artigo 22, inciso 4 da lei, o locador tem o dever de responder pelos defeitos ocultos do imóvel, os que forem anteriores à locação. Os artigos 26 e 22, inciso 10 da lei 8245 de 91, obrigam o locador a realizar reparações necessárias para que o imóvel locado possa ser útil. Caso ocorra deterioração no imóvel, sem culpa do locatário, esse locatário poderá pedir redução proporcional do aluguel ou rescindir o contrato. As benfeitorias úteis ou necessárias realizadas pelo locatário de boa fé deverão ser indenizadas pelo locador. E para garantir esta indenização, poderá o locatário reter o imóvel locado, até que receba o valor. É o que nos diz os artigos 35 e 36 da lei. Já no caso das benfeitorias voluptuárias, não há obrigação para o locador em indenizar o locatário que poderá retirar essas benfeitorias do imóvel desde que não afete a estrutura deste imóvel. Sob pena de prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa entre 3 e 12 aluguéis correspondentes ao valor do último aluguel atualizado, de acordo com o artigo 43, inciso 1 da lei, não poderá o locador cobrar do locatário ou do sublocatário valor além do aluguel e encargos permitidos. De acordo com o artigo 22, inciso 8 da lei 8.245 de 91, os contratantes podem acordar o pagamento de taxas municipais e PTU e seguro contra incêndio a cargo do locatário. Se o contrato não falar nada sobre o pagamento de PTU e taxas municipais, a lei determina esses pagamentos a cargo do locador, bem como as despesas extraordinárias de condomínios e as despesas necessárias para repor a condição de habitualidade e que não se incluem nas despesas ordinárias de condomínio, conforme prevê o artigo 22, inciso 7, 8 e 10 da lei 8.245 de 91. De acordo com o artigo 33 dessa mesma lei, o locador deve notificar o locatário ou sublocatário quando resolver vender ou ceder direitos, dando-lhes preferência na aquisição do imóvel locado. O locador deve resguardar o locatário de embaraços e turbações de terceiros, garantindo assim o uso pacífico do imóvel durante o tempo do contrato. O locador deve fornecer recibo de aluguéis ou encargos ao locatário de acordo com a previsão do artigo 22, inciso 4. Vamos passar então para o estudo dos direitos do locatário. O artigo 22 da lei de locação diz que o locatário tem o direito de exigir, além da entrega do imóvel pelo locador, o recibo do pagamento de aluguel e encargos, a garantia do uso pacífico do imóvel, a responsabilidade por vícios ocultos e a manutenção do estado do imóvel durante o tempo do contrato. O locatário tem o direito de exigir a relação escrita do estado do imóvel quando este lhe foi entregue, de acordo com a previsão do artigo 22 da lei. O direito de retenção do imóvel pelo locatário ocorre quando o locatário não é ressarcido das despesas que teve com benfeitorias necessárias ou úteis, feitas com o consentimento do locador. O locatário perderá o direito de retenção caso concorde no contrato com a cláusula que renuncia o direito de retenção. Existindo consentimento expresso e prévio do locador, o locatário tem o direito de sublocar, ceder ou emprestar o bem locado. Para evitar a rescisão do contrato de locação por falta de pagamento em ação de despejo, contados da data da citação, é permitido ao locatário o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento do débito atualizado mediante depósito judicial do aluguel em cargos e multas e penalidades contratuais como juros de mora honorários do advogado do locador, conforme diz o artigo 62, inciso 2 da lei. Porém, perde esse direito de purgar a mora e de permanecer no imóvel o locatário que já tiver gozado deste benefício 24 meses imediatamente anteriores à ação de despejo. Em caso de alienação do imóvel, o locatário tem preferência para a aquisição. É o que nos fala o artigo 27 da lei 8245 de 91. Mas não existe preferência quando a alienação caracterizar venda judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão, incorporação, constituição de propriedade ou venda por qualquer forma de garantia. Assim prevê os artigos 32 e o parágrafo único da lei e os artigos 1113 e 1122 do Código Civil. De acordo com o artigo 28 da lei, o locador perde seu direito de preferência se não o exercer até 30 dias subsequentes à notificação. Existe uma súmula de número 442 do STF que garante ao locatário que tem seu contrato de locação registrado no cartório imobiliário o direito de reclamar perdas e danos caso seja preterido na preferência. A lei 8.009 de 1990, artigo 2º, parágrafo único concede ao locatário o direito de não ter empenhorado seus bens móveis quitados que guarnecem o imóvel, objeto do despejo. E quais são então os deveres do locatário? O locatário é obrigado a usar o imóvel com a finalidade expressa ou presumida no contrato e cuidando para não levar o imóvel a deterioração podendo ser responsabilizado por perdas e danos conforme previsão do artigo 570 do Código Civil. Não constitui utilização indevida quando o advogado ou médico ou dentista mantém escritório ou consultório em sua casa. Assim também a existência de um salão de beleza ou um centro de estética ou uma pequena escola primária instaladas em um dos cômodos da moradia não caracteriza utilização indevida do imóvel. Nesse sentido, nos orienta a lei 8.245 de 1991 em seu artigo 23, inciso 2. Pode incorrer em pena de rescisão contratual e de indenização por perdas e danos ao locador o locatário que não cuidar do imóvel como se fosse seu. É proibido ao locatário alterar a forma interna ou externa do imóvel conforme previsão do artigo 23, inciso 6 da lei. O locatário deve pagar pontualmente o aluguel conforme previsão contratual. Agora, sendo mais específicos vamos descrever os pagamentos a cargo do locador e a cargo do locatário. Além das obrigações que locadores e locatários têm nos contratos de locação é importante aprofundarmos um pouco mais no estudo das obrigações por despesas de condomínio do locador ou do locatário que estão também previstas na lei de locação. Os contratos de locação geralmente já prevêem alguns tipos de pagamentos de responsabilidade do locatário como aqueles feitos diretamente às repartições arrecadadoras como taxas de água, luz e PTU. Normalmente são também previstas as despesas de condomínio quando existirem. Ao locador, entretanto embora não constam normalmente em contrato fica a responsabilidade por pagamentos de manutenção e consertos por defeitos internos do imóvel que correspondam à sua estrutura dos quais o locatário não deu causa. Por exemplo, podemos citar infiltrações em lajes e vazamentos internos. O IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana embora se refira à propriedade devendo ser paga pelo dono do imóvel se acordado no contrato de locação que esta despesa fique por conta do locatário desde que tenha assinado concordando com tal cláusula contratual este se obriga ao pagamento do IPTU e caso se omita em cumpri-lo deixando de fazer este pagamento o locador poderá promover uma ação de despejo por falta de pagamento e o locatário terá duas opções pagar o valor devido ou proceder ao despejo. Despesas com a conservação manutenção e uso de serviços e espaço comum são muitas em condomínios e devem ser estudadas com cuidado para que se identifiquem claramente quais são as despesas a cargo do locador e quais as de responsabilidade do locatário por isso é necessário identificarmos dois tipos de despesas existentes as extraordinárias e as ordinárias As despesas extraordinárias são aquelas de responsabilidade exclusiva do proprietário do locador do imóvel referem-se à estrutura da obra que dá condição de habitualidade à mesma como pinturas externas de fachadas, esquadrias instalações de equipamentos de segurança lazer despesas com paisagismo e decoração externa da área comum bem como a despesa para a composição do fundo de reserva Entram ainda como despesas extraordinárias As indenizações trabalhistas e previdenciárias advindas de rescisão de contrato de trabalho com data anterior ao início da locação Já as despesas ordinárias são as que ficam a cargo do locatário relativas ao rateio de luz a água de áreas comuns limpeza, manutenção e conservação dos equipamentos bem como pinturas das instalações e dependências de uso comum O fundo de reserva é a parcela paga pelo locador proprietário do imóvel para garantir o pagamento de despesas forçosas e inadiáveis não previstas no orçamento Neste sentido nos ensina o artigo 23 inciso 12 da lei 8.245 de 91 Assim pode-se observar que a lei prevê para o condomínio pagamento obrigatório das despesas rateadas Quando este loca sua unidade de terceira pessoa deve-se estabelecer uma relação contratual com base nesta lei que transfere ao usuário em cargos com relação ao imóvel locado Quando for acontecer a devolução do imóvel pelo locatário é exigido que o locatário encaminhe por escrito ao locador uma notificação dizendo da sua intenção de desocupar o imóvel com no mínimo 30 dias de antecedência ao vencer ao vencer o prazo estipulado o locatário deve imediatamente desocupar o imóvel e juntamente com as contas de luz e água devidamente pagas providenciar o desligamento da energia bem como o desligamento junto à fornecedora de água Deve-se observar o que foi acordado em contrato Normalmente o locatário recebe o imóvel limpo e pintado e deve proceder a limpeza e a pintura antes de devolvê-lo A vistoria é feita pela administradora de imóvel ou pelo locador e deve acontecer antes da entrega das chaves Caso esta vistoria aponte a necessidade de algum conserto ou reparo advindo do desgaste por uso o locatário deverá consertá-lo para que se faça o termo de rescisão do contrato de locação Assim serão preenchidas todas as formalidades legais onde o locatário e os fiadores estarão exonerados das responsabilidades das responsabilidades da locação Estamos chegando ao final da aula de hoje mas antes vamos falar sobre um instituto muito comum que é o contrato de sublocação A sublocação é o contrato de locação celebrado entre o locatário de um bem e um terceiro chamado sublocatário Deve ocorrer através do consentimento do locador participante do primeiro contrato do mesmo imóvel É um contrato acessório à locação principal A sublocação será aceita desde que não tenha sido expressamente proibida no contrato anterior Não se pode confundir sublocação com sessão A sublocação tem caráter oneroso enquanto a sessão tem modo de gratuidade O artigo 14 da lei 8.345 de 1991 prevê que sejam aplicadas as mesmas normas da lei de locação para os contratos de sublocação É uma nova locação Entretanto o prazo não pode ser superior ao da locação uma vez que a sublocação depende da existência da locação A sublocação não estabelece ligação entre o locador e o sublocatário contendo aí duas relações distintas A primeira entre locador e locatário e a segunda entre sublocador e sublocatário Não existe assim uma relação entre o locador e o sublocatário O sublocatário tem os mesmos direitos que são assegurados ao locatário Embora continue responsável pelo pagamento do aluguel e pela conservação do imóvel o locatário transfere ao sublocatário o gozo do bem do imóvel O artigo 30 da lei 8245 de 91 prevê direito de preferência para aquisição do bem ao sublocatário em caso de venda do imóvel sublocado Pode haver sublocação de todo o bem Neste caso a sublocação é chamada total Quando apenas parte do bem é sublocado chamamos de sublocação parcial O artigo 16 da lei 8245 coloca a sublocação como uma garantia adicional da locação visto que autoriza ao locador em caso de falta de pagamento cobrar também além do locatário do sublocatário que responderá subsidiariamente até o fim do litígio Para tanto é necessário dar ciência ao sublocatário em qualquer tipo de demanda do locador contra o sublocatário Em seu artigo 15 da lei de locação prevê o direito ao sublocatário de ser indenizado pelo sublocador caso a sublocação se dissolva através do fim ou rescisão da locação principal O sublocatário que realizar bem feitorias necessárias ou úteis no imóvel com autorização do proprietário locador terá direito a indenização Se o locador tiver conhecimento que o locatário sublocou seu imóvel sem a sua autorização ou com a sua expressa proibição no contrato de locação poderá pedir a rescisão do contrato o qual será acatado pelo juiz caso o locatário não provar a esta autorização O pedido de rescisão trará como consequência o despejo do locatário e do sublocatário Vamos fazer agora uma revisão rápida do que vimos Aprendemos nesta aula sobre os elementos essenciais da lei de locação Tivemos Tivemos uma noção das principais diferenças entre os institutos da locação usufruto comodato e superfície Vimos ainda as características básicas do contrato de locação de imóvel urbano Em seguida estudamos as obrigações e direitos do locador e as obrigações e direitos do locatário Depois falamos sobre os pagamentos e as despesas condominiais de responsabilidade do locador e do locatário Falamos também sobre as formalidades para rescisão do contrato de locação E por último estudamos sobre o contrato de sublocação Vimos o conceito quando é admitida a sublocação e as particularidades da sublocação Chegamos aqui ao fim de mais uma aula Não deixem de fazer os exercícios que se encontram no material de vocês Bons estudos e até a próxima aula Música 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 Música